Amor, eu só vou pegar o meu celular aqui, tá? Oi, meu Deus. Dá um beijinho, vai. Não, calma. Espera ela lá fora. É rapidinho. Só pega o celular e a gente já vai. Tá bom. Mas o que você tá fazendo aqui? Oi, patroa. Eu só tava arrumando seu guarda-roupa. Você sabe que eu não gosto de você mexer nas minhas coisas quando eu tô em casa, né? Desculpa, não vai ter pedido. Acho bom mesmo. Por que você demorou tanto, meu bem? Ai, você acredita que a Sabrina tava dentro do nosso quarto? Amor, ela só tava fazendo o trabalho dela, não? Ai, eu não sei não. Você sabe muito bem que eu não gosto de ficar entrando no nosso quarto, mexendo nessas coisas. Tá muito suspeita isso, viu? Não, mas vamos discutir na viagem, vamos? Não, não. Isso tá me encolgando. Vamos tirar a prova amanhã. Amor, você tem certeza que você não tá exagerando? Mas é claro que eu não tô. Você vai confiar. Ah, ela nunca mexeu nessas coisas. Agora ela vai mexer? Bom, vai ser algo parecido com um teste, é? É, tipo isso. Mas vamos. Vem, senão a gente tá atraso. É agora que eu descobri o celular. Ela tá mexendo em minhas coisas. Amor, tô pronta. Vamos? Vamos. Só um minutinho. Sabrina! Sabrina! Onde é, patroa? É, assim, a gente vai sair, a gente vai demorar muito pra chegar, tá? É, você pode deixar o portão trancado e deixar a chave lá onde você me combinou, tá? Tá bom. Tá. Você faz uma limpeza geral, por favor? Sim, claro. Isso mesmo. Ah, agora eu vou aproveitar que eu tenho essa casa todinha pra mim. Vou até chamar meu namorado. Oi, amor. Já terminei a audiência. Você não quer vir aqui em casa, não? Conhecer minha casa? Uhum. A gente fica aqui, passa um tempinho aqui. Pode ser, então. Tô te esperando, tá? Tchau, beijo. O que é aquele cara? Não sei. Eu te falei que tinha alguma coisa errada, viu? Oi, meu amor. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá linda, hein? Obrigada. Vamos lá pra descobrir. Vamos lá pra descobrir. Então, amor, você gostou da minha casa? Nossa, perfeita, hein? Ah, depois eu tenho que te mostrar lá no quarto, o banheiro também é lindo. E depois eu quero conhecer sua casa toda. Mas e me conta, como é que foi o trabalho? A audiência hoje foi tranquila? Ah, até que hoje foi de boa, sim. A vida da advogada é muito difícil, né? Eu trabalhei muito duro pra conseguir isso aqui. Imagino mesmo. Mas mudando de assunto, você tá tão linda. Obrigada, mamãe. Você é tão carinhosa também. É maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho. Mas você pode pegar um copo de água pra mim? Tô numa sede. Claro, meu bem. Aqui, meu bem. Obrigada, amor. Então, vamos o que interessa, né? Nossa, será que eu tô trabalhando? Oi, tudo bem? Eu tava esperando vocês mesmo. Vocês são bem faladas aqui na casa. Sim, eu falei muito bem de vocês. Principalmente da senhora. Faz uma excelente comida. Ah, sim, minha comida. Obrigada, viu? Nossa, que falta de educação a minha, hein? Deixa eu me apresentar, Fabrício. Tchau. Prazer. Prazer, Bárbara. Prazer, Bárbara. Mas então, o que vocês estão fazendo aqui? Eu dei foto pra vocês. Ah, é porque, assim, como você é tão generosa com a gente, a gente preferiu fazer o almoço pra você, né? Ah, que coisa boa. Mas não precisava. É o dia de descanso de vocês. Então, isso daqui tá muito estranho, viu? Essa coisa de... A gente vai fazer assim um almoço. A gente gosta tanto de você. Né, amor? Ah, a gente vai comprar uns negócios. Fazer assim. Nossa, quanta gentileza suas. Vamos, amor. Vamos, a gente vai ir lá no almoço. Vem, amor. Vamos. Eles são os amores, não são? Realmente. Ah, eles são as melhores pessoas pra trabalhar. Nossa, muito obrigado pela comida. Tava ótima. Obrigada. Meu marido também ama, né, vida? É, gosto demais. Como quando ela deixa a gente comer aqui na mesa, né, junto com ela, né? É. Eu tenho que te falar uma coisa. Eles são meus patrões e eu sou empregada. Como assim, sua cínica? Como é que você mente isso? É porque eu gosto muito de você. Eu não queria te perder. Eu achei que se eu contasse que eu era empregada, você não ia querer ficar comigo. Agora que eu não quero ficar com você, sou eu mesmo. Por essa mentira sua. Você já deveria ter me contado toda a verdade. Me desculpa. Não foi minha intenção fazer essa confusão toda. Não foi sua intenção, mas você fez ela. E eu fico muito chateado de você ter feito isso. Se passando por uma pessoa que você não é. Me desculpa. Eu tenho que pedir desculpa pra vocês, de coração, pelo ocorrido que aconteceu. E você... Que papel, hein? Você me fez passar uma vergonha. E... Aqui já acaba nós dois, tá? Não precisa me procurar mais. Por favor, não vá embora. Não tem mais nada entre a gente. E vocês dois, me desculpa. Tudo bem. Olha, Sabrina. Eu não sei como você pode fazer isso com a gente, tá? Me desculpa. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça de fazer isso. Olha, eu não vou te demitir porque você é uma boa funcionária. E assim, eu acho que só foi uma falta de comunicação. Quando você precisar da casa ou qualquer coisa, não precisa mentir, não. Pode falar a verdade pra gente. Se você precisar de algum amigo vim cá, a gente serve a casa pra você. Mas só não mente mais pra gente. E mais, você não precisa mentir pras outras pessoas. Dizendo que você é alguém só por medo de perder a pessoa. Seja você. Não precisa ficar com medo, não. Tá bom. Eu vou seguir o conselho de vocês. Muito obrigada. Por essa oportunidade. É, aproveita. Tira o dia antes de folga, tá? Pra você ficar mais tranquila. Tchau. É, vida. Vamos cuidar as vezes. Tchau. Tchau. Tchau.